Os 44 milhões de reais destinados ao pagamento da terceira parcela do Vale Alimentação, distribuídos para cerca de 720 mil estudantes baianos, já estão sendo convertidos em produtos para segurança alimentar. Dona Isaura e o neto Luca compareceram à loja da Cesta do Povo, no Ogunjá, para fazer compras. Na casa da família moram cinco pessoas, inclusive uma irmã de Luca, que também é estudante e tem direito ao benefício. É importante porque ajuda muito, principalmente em questão de lanche para os próprios alunos que estão em casa sem ter como estarem na escola e isso colabora na despesa. Em Fazenda Grande do Retiro, uma situação interessante. Wilde Neide e a filha, Noemi, estudam no Colégio Estadual Bento Gonçalves. A menina faz o oitavo ano no turno da manhã e a mãe faz o terceiro ano no turno da noite. Eu estou recebendo a terceira parcela agora e tem me ajudado muito nos mantimentos de casa. Tipo, eu seleciono o cartão para comprar os quilos, que são os principais, né? E aí como eu recebo o meu e o da minha filha, ajuda muito. Juntos, os cartões de Wilde Neide e de Noemi garantiram 110 reais em compras. Os 132 milhões de reais investidos nas três parcelas do Vale Alimentação não estavam previstos no orçamento. O benefício é um esforço do governo do estado para garantir a alimentação dos estudantes durante a pandemia. 700 mil estudantes recebendo os 55 reais é uma dinâmica na economia, é uma estima. Agora, é claro, a cada mês a gente vai encontrando essa dificuldade, porque não estava previsto no orçamento. Isso é uma construção, retirando recursos, naturalmente sem prejudicar a parte obrigatória, mas retirando os recursos, foi do Fundo de Combate à Pobreza, tem a ver com isso. E a cada dia nós vamos nos encurtando o capital nosso. Nós não sabemos se teremos a garantia de mais um mês, porque nós também, paralelo a esse pagamento do Vale Alimentação Estudantil, está tendo outro recurso de investimento forte, que é o de preparação das escolas, com pias, lavabos, ventiladores, dispensores de álcool em gel, álcool em gel, máscaras. Tudo isso nós estamos executando nesse momento.